ZIGRIGUIDO Eu gosto da negra, que se lamba, o pé faz assim ZIGRIGUIDO 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 Revolou, fez o Ziriquido Revolou, fez o Ziriquido balançar Eu gosto da negra, que se lamba, o pé faz assim Mãozinha pro ar, balanço o pescoço pra lá e pra cá ZIGRIGUIDO 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 Revolou, fez o Ziriquido Revolou, fez o Ziriquido balançar ZIGRIGUIDO ZIGRIGUIDO XIR Hurry Zigg extraordinarily Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gostar Do meu rá, 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 rá Lepo, lepo Vai! É tão gostoso quando eu rá, rá, rú O lepo, lepo É tão gostoso quando eu rá, 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 rá Lepo, lepo É tão gostoso quando eu rá, 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 rá Lepo, lepo Todo mundo tá fazendo movimento que assim É o tal de tom, 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 tom É o tal de tom, tom, tom Faz a sacanagem do gigante Você, meu parceiro Você que tem um paredão Você que tem aquele som batendo certo na sua mala Explore esse solinho Explora esse solinho Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim É um tal de tom, tom, tom Tom, 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 tom Tom, 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 tom Tom, 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 tom É um tal de tom, tom, tom Tom, tom, tom Tom, 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 tom Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe Num baldinho de gelo Oh, 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 e vai descendo Oh, 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 e vai descendo Ela só quer curtição, chão, 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 chão Muita curtição, chão, 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 chão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Ela só quer curtição, chão, 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 chão Muita curtição, chão, 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 chão E vai descendo até o chão E vai descendo até o chão Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida, eu tô limpando você na minha vida Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você na minha vida, eu tô limpando você na minha vida E acelera É isso que comandam Eu vou no Tra, Tra, Tra Taho tra, tra, tra As que comandam Eu vou no Tra, Tra, Tra Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que delivery foi esse? Que tiro foi esse? QueНе da Um Arraso O que é isso?